Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E hoje é mais um vídeo da série Gêmeos Apostos, vocês amaram essa série Tanto no meu canal, quanto no canal da Mi E vocês ficaram super empolgados E amores, a Madai vai fazer também A Kaju vai fazer também A Galáxia talvez vai fazer também Então tem bastante gente Bastante youtubers super legais fazendo essa série E amores, o link delas vai estar Toda aqui no Box Mais Info se vocês quiserem acompanhar A série delas também, tá bom? Então amores, hoje a gente vai finalmente Começar a jogar aqui Eu demorei muito pra fazer a casa Porque eu queria fazer uma casa assim bem real Uma casa bem americana, aquela coisa assim bem legal E eu amei o resultado da casa Eu gostei bastante, ficou bem bonita E eu espero que vocês gostem também Eu gravei, eu construí essa casa inteira Demorou muito tempo, várias horas, vários dias E se vocês quiserem ver, eu posso fazer Um speed build com uma musiquinha Talvez narrar alguma coisa e botar ela toda Pra vocês disponibilizarem na galeria também Porque eu não usei nenhum conteúdo personalizado Então vocês podem baixar essa casa Se vocês quiserem Me digam se vocês querem ver o vídeo extra Que eu coloco ele pra vocês Pra vocês verem como é que eu construí a casa E pra baixarem ela também Então amores, vamos finalmente aqui Começar o tour pela casa Olha só que casa, como é que tá linda Amores, eu quero que vocês possam ver um pouquinho Da casa Eu achei que ela tá muito linda Olha só Olha isso daqui Eu achei que eu me superei Sério, porque eu não construo casa Assim, a parte de fora assim tão bonita E essa casa aqui eu me inspirei no estilo americano Estilo colonial E eu achei que ela ficou lindona Lindona essa casa mesmo Então vamos lá Vamos começar com o tour aqui Amores da casa Primeira coisa que a gente entra A gente tem esse hallzinho aqui de entrada Olha, é bem chique Eu coloquei um espelhinho aqui Eu coloquei umas decorações Eu tentei decorar bem essa casa Daí a gente tem essa salinha aqui Que é uma salinha formal É uma sala só perfeita Não sei por que a gente tem isso aqui Mas aqui é um hábito do pessoal americano Ter essas salinhas assim Só pro pessoal sentar e conversar, sabe? Na frente da casa Daí você continua vindo aqui Você tem o escritório do pai delas aqui E eu vou tirar aqui Vou dar um zoomzinho pra vocês verem Olha como é que ele ficou super legal E eu coloquei desse outro lado aqui Um negócio bastante de livros aqui Então olha, tem uma lareira Tem uns quadros Achei que ficou ótimo aqui O escritório do pai Daí a gente tem a cozinha A cozinha foi uma das partes favoritas aqui Eu não quis colocar muito colorida Eu quis fazer uma cozinha assim Bem estilo americana mesmo Com uma ilha bem grandona Com esse cantinho aqui pro café, pro chá Olha só, eu botei uns pãezinhos Muito legal, eu amei E adorei o estilo da cozinha Botei a lata de lixa Essa geladeira linda com a tela Amei, amores Amei mesmo Botei esses banquinhos super chiques aqui Adorei Daí aqui nesse canto tem um revisteiro Eu tenho que melhorar isso daqui, tá? Esse canto eu confesso que eu já tava meio cansada Eu não botei muita coisa Mas eu botei um revisteiro E fiz um banheirinho aqui básico O banheirinho também não tem nada de mais Também preciso melhorar ele depois Daí agora a gente vai pra sala A sala de TV A sala formal A sala formal não A sala deles usarem mesmo e tudo Eu coloquei assim Olha essa sala, amores Olha que sala linda que ficou Eu coloquei uma lareira Como vocês podem ver aqui Eu botei esses quadros Eu botei esses Embaixo da TV são puffs Dá pro pessoal sentar Tem essa mesinha que é nova Então eu fiz várias coisas legais Eu botei essa TV curvada Que é grandona E eu deixei ela mais neutra E coloquei algumas coisinhas coloridas O vermelho O verdinho da planta Adorei esse estilo aqui O verdinho ali do quadro também Adorei, amores Eu achei que ficou linda E eu botei uma lareira Que é parecida com a lareira do outro É a mesma lareira Mas a cor é diferente Daí vindo pra cá Pra terminar o primeiro andar Nós temos a sala de jantar Olha só que eu coloquei aqui Eu tentei colocar vários quadros ali Mas nada dava certo Então eu coloquei assim E tem esse negócio aqui Essa meio que adega de vinhos Eu botei a mesa bem bonitona Olha que linda que tá a sala de jantar Botei umas cortininhas Adorei plantinha Uma cadeirinha aqui Pro pessoal sentar e conversar E isso daqui dá pra você botar Cadeirinha de bar também Mas eu achei que já tinha o suficiente ali Então eu não coloquei Mas eu adorei que ficou assim Daí agora a gente vai pra área externa Vamos mostrar pra vocês a área externa também? Vamos Agora tá de manhã Então o sol não tá batendo aqui Mas de tarde bate Aqui eu não fiz também muita coisa Eu botei uma churrasqueira Botei uma mesinha Botei essas cadeirinhas aqui Pra eles tomarem sol E a piscina Então fora isso Não tem muito mais coisa Eu quero botar no futuro mais coisas aqui Mas eu terminei assim E eu quis fazer com vocês Depois no futuro outras coisas Tá? Botei umas luzinhas Mas só Daí agora vamos sim Finalmente pro segundo andar Vamos subir aqui as escadas Amores E Tcharam! Chegamos aqui no segundo andar No corredor eu não coloquei Absolutamente nada Eu preciso colocar alguma coisa Aqui tem um banheirinho Ó Vou mostrar pra vocês um banheirinho Que é o banheirinho Do irmão Assim mais né Pra gente Ó Pra ele usar aqui É um banheirinho assim Bem legal E aqui do outro lado tem a pia Porque as vezes na câmera Assim não dá pra ver É porque eu não quero dar spoiler Do quarto ainda pra vocês Ó Mas aí que tem a pia Eu fiz um banheiro mais masculino E tal E eu adorei Agora a gente vai pro quarto Do irmão também O quarto do Fred Ó Ficou assim Eu achei também que o quarto Ficou super legal Olha só Eu botei um negócio Pra ele fazer esporte Uns quadros Algumas coisas assim Diferentes Prateleira TV Olha Carrinho Fiz um Botei um closet pra ele ali Tá vendo Negócio pra ele fazer Socaque Aí eu achei que o quarto Também ficou lindo O quarto dele Eu gostei Eu não tava esperando Que você ficar tão bonito Assim E eu botei o novo papel De parede Dessa 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 expansão Olha só que lindo Daí A gente tem O banheiro dos pais Que eu também fiz uma coisa Meio simples Não ficou assim Nada demais Assim Foi uma coisa Mais ó Tentei fazer um banheiro Bonitinho Botei uma banheira aqui ó Mas eu botei a piazinha E só Então não fez muita coisa Não tem muita coisa assim Diferente aqui pra vocês verem não Só um banheirinho bonitinho mesmo Simples Aí o quarto dos pais Também eu achei que ficou bem bonito Porque eu gostei do estilo Que ficou ó Botei nesse azul aqui Tá vendo Eu botei um Negocinho aqui na entrada Então eu achei que ficou bem fofo Porque aqui é o banheiro deles né Então eu fiz uma entradinha aqui Com roupeiro Ó Ficou lindo o quartinho dos pais Aqui também E aí agora a gente vai pro quarto Das meninas Que vocês já viram O spoilerzinho aqui Amores Olha o quarto da Mel Olha esse quarto Que lindo que ficou Ficou muito lindo O quarto da Mel Eu adorei Eu fiquei apaixonada Aqui Eu botei mesinha Eu botei florzinha Eu botei muita coisa fofa No quarto dela Olha Olha esse quarto Olha só Me lembrou Life is Strange Com aquelas fotinhos ali E ficou Uma gracinha O quarto dela Eu achei que ficou lindo O quarto dela E agora a gente vai pro quarto Da Emily Que também tá Um quarto muito lindo Olha isso Olha esse quarto aqui Amores Não Sério Olha Olha que coisa mais linda O quarto dela Olha isso Ó Vou mostrar pra vocês aqui Eu botei um espelho Eu botei umas coisas assim Bem bonitas E agora eu vou poder mostrar ele Com mais calma pra vocês Olha só O quarto das meninas Esse daqui É o quarto da Ai Que lindo Da Mel Eu botei a parede aqui Deixa eu botar a parede Pra vocês verem Eu botei a TV na parede Eu botei a mochilinha dela A curujita aqui Botei umas luzinhas O computador dela aqui No quarto do irmão Não tem computador Porque ele não liga muito pra isso Então eu coloquei uma bola Coloquei um negócio de socar E não coloquei computador Já o quarto da Emily Eu botei espelho Eu botei uma penteadeira Com secador Botei computador também Botei diário Pra as meninas escreverem As coisinhas delas E eu achei que o quarto Ficou muito lindo Muito lindo Muito chique Muito É uma graça Eu adorei o quarto das duas Eu achei que ficaram lindos E o banheiro das duas Eu também não gostei tanto Assim Eu fiz assim Um banheiro mais simples Tá Ainda preciso também Dar uma melhorada Mas eu achei que foi fofo Ficou fofo né Amores Rosinha Assim Nesses detalhes com lilás E o mentinha Que combinou os dois quartos E amores Essa daqui é a casa Esse daqui é o andar de cima Como vocês estão vendo E o andar de baixo Vocês já viram também Eu achei que ficou bonita a casa Eu gostei O andar de cima ficou bem colorido O andar de baixo ficou assim Mais sério e tudo E aí é isso Eu espero que vocês tenham gostado De ver a casa De né De conhecer essa casa aqui Eu espero que vocês tenham gostado De eu ter construído ela E se vocês quiserem ver detalhe É só me falar Que eu faço Que eu coloco o vídeo pra vocês Então amores Agora nós vamos aqui Vamos ver como é que as meninas estão E como é que as meninas vão entrar na casa E o que vai acontecer aqui Vamos lá Vamos ver aqui Eu quero ver elas entrarem aqui na casa E ver o que vai acontecer Como é que elas vão se dar E ó É a primeira vez que elas estão entrando Nessa casa nova Que elas se mudaram Olha só Olha isso Elas estão Parece que elas estão gostando hein Ó Deixa eu ver o que a Mel Tá achando da casa Ó vai ver Já entrou direto pra ver televisão A Emily tá aqui ó Tá feliz hein Tá feliz Ela gostou lindamente decorado De ambiente bom A Emily gostou E ela também Olha só Todos eles estão felizes Eles gostaram da decoração Muito bom Muito bom saber Que eles gostaram da decoração A mãe como é perua A primeira coisa que ela vai fazer Né A nossa querida Silvia É ligar aqui Olha só Pra pedir a empregada Né Pra pedir uma Uma diarista Então Contratar um serviço E ela já vai Pedir pra poder Ela não ter que limpar Essa casa grandona Porque ela não quer né E a família está toda aqui Olha só Vamos colocar Ela tá confiante Olha Ela é confiante Eu vou colocar a Mel Pra sentar aqui do lado da Emily E vamos ver o que elas vão conversar O que vai acontecer aqui Olha a família toda Que linda E sentadinhas Vendo Ó Vendo TV Que fofa E o pai tá aqui ó Bem calmo O pai é calmo Ele é médico né Ele é tranquilo Vocês tão vendo Ele tá aqui ó Tá brincalhão Ele tá gostando desse programa de TV E a Mel Não gostou muito Sentar do lado da irmã Não Ela decidiu subir Vamos ver pra onde ela vai Ah Ela vai conversar com o irmão Deixa eu ver o que ela vai falar com o Fred Vamos ver aqui Vamos seguir ela aqui Ó E o Fred tá fazendo Gente O Fred tá vendo televisão No quarto dela Ó só Vou botar ela pra reivindicar A posse Nessa daqui Reivindicar a posse Aqui Pronto Agora já tem todas as camas prontinhas E eles tão conversando O que ela tá conversando Ela tá feliz De ter vindo pra essa casa Tá mudando pra Ó Abraçar amorosamente Que lindo É interação nova Que fofo Ficaram obcecados Pela banda preferida Nossa Eu botei o irmão pra abraçar Não Eu queria que ela Tivesse abraçado Nossa senhora Vamos aqui Vamos conversar aqui Perguntar sobre o dia dela E vamos saber Como é que a irmã tá O que a Emily tá achando Da casa nova e tal A Emily parece que tá feliz Ela Até agora Apesar dela ser maldosa Ela não fez nenhuma maldade Ela tá bem tranquila Ó Bem tranquila mesmo E olha só Valores de caráter Ela é engraçada Ela tem empatia Olha Ela pode ser insensível Gente Isso é novo Olha só que legal Ela pode ser educada Controle emocional Responsabilidade E olha só E ela parece que ela tá com os pontinhos ruins Porque ela é Porque ela tem esses traços Deixa eu ver aqui como é que está Ó Ela tá A Melissa até parece que tá normal ainda A gente vai ter que ensinar ela tudo isso Né O pai vai ter que ensinar E a mãe também Então ó Vamos falar aqui Perguntar sobre o dia E eu vou ver se o pai vai falar alguma coisa aqui Pra ensinar alguma coisa pra ela Né Vamos conversar Ih Ela diminuiu a empatia dela Vocês viram aqui Ela ficou brava Olha que legal Amores E ó Ela tá conversando aqui Vamos ver o que é empatia aqui Amores Os sim podem aumentar a sua empatia Voluntariando-se com a família Ou escolhendo interações sociais Que ajudam outras pessoas A lidarem com humores negativos As crianças também podem brincar Com seus conjuntos de médico Ser maldoso Gritar com outros sim Tocar no Trollar no computador Ou bater nos bichos Pelúcia Reduzirá a empatia Que legal Uma pessoa sem empatia Não tem dó dos outros Não se preocupa E a Emily já tá ficando assim Vocês viram né E ó Ela tá indo aqui brigar com o irmão O que ela tá fazendo? Ah não Tá indo abraçar o irmão Que bom Que susto E eu não tô sabendo Por que que eles tão trocando de quarto Ela tá vendo TV aqui Olha que loucura né Ela tá vendo TV no quarto errado aqui Eu vou colocar ela pra cá E eu vou botar ela pra escrever no diário Olha só Deixa a Melissa escrever aqui no diário E a Emily tá aqui abraçando o irmão Que legal Ela gosta do irmão parece né Porque parece que ela não gosta muito da Emily não Da Melissa não Não sei Vamos ver né Também não sei ainda Pode ser que ela goste Ó E amores Olha só A gente conheceu um pouquinho delas Eu vou terminar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De ver um tour pela casa De conhecer um pouco E a Emily tá mexendo no computador da Melissa Gente do céu Ela não olha pra estar ficando aqui não hein E ó O pai tá vindo aqui conversar E amores Olha só Eu vou encerrar esse episódio por aqui No próximo episódio Nós vamos ver o que vai acontecer aqui E o que a Emily vai causar Porque vocês tão vendo Que ela já tá brigando com o pai Ela já tá causando desde o começo E eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não deixe de dar um joinha Bem grandão pra mim Comentar Avaliar aí pra você se inscrever Um beijo grande Não se esqueça que eu amo muito cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau tchau Tchau